Hoje a gente recebeu de nossos telespectadores um vídeo bastante curioso na manhã de hoje, né? As imagens mostram um macaco que está rondando casas no bairro Emaús. O animal aparece aí carregando consigo um gatinho andando por cima das residências e também em cima de um cachorro. Os moradores relataram que os animais, também galinhas criadas por pessoas do bairro, estão sendo perturbados pelo macaco. Nós estamos apurando esse caso e hoje à tarde a nossa equipe de reportagem vai trazer mais detalhes. Amanhã a gente vai mostrar no Notícias de Pico Cedinho os detalhes a respeito desse macaco que está dando o que falar lá no bairro Emaús.